Bem-vindos a Camelot, neste novo formato onde facilita para eu gravar uma boa qualidade de áudio com este lindo microfone. E... Vou falar agora de Masmorra do Mago Louco, uma análise histórica. Vem comigo que vamos, nesse túnel do tempo, para a segunda edição de Dungeons & Dragons. Bora lá, solta a vinheta. Pois bem, a minha relação com a Masmorra do Mago Louco começou lá em 1998, quando eu estava começando a jogar Dungeons & Dragons, na verdade, Advanced Dungeons & Dragons, a segunda edição de Dungeons & Dragons, hoje nós estamos na quinta edição, são 22 anos jogando este maravilhoso RPG. E naquela época tinha este livro, que era a guia de campanha para Undermontain. E a gente ouvia falar muito sobre Undermontain, criava aquele mistério, aquela animação, tipo, nossa, uau, como será que é Undermontain? Eu fiquei sabendo que é super difícil, que é super longo. Quem trouxe para o Brasil foi a editora Abril, inclusive, e era da TSR ainda. Undermontain é um complexo de masmorras super grande. Aqui do lado nós temos o profile, o lado dela, a lateral dela. São vários e vários andares. Cada um desses andares vem na caixa. Eu tinha essa caixa, eu dei para a galera lá de Minas Gerais. Ele ficou de gravar um vídeo para mim, vamos esperar. Ele vai demonstrar essa caixa aí de Undermontain. Pessoal do quartel do RPG lá de Minas Gerais, de BH. E você tem um mapa de cada um desses andares. Cada um desses andares é mega complexo, tem muitas e muitas salas. Cada uma dessas salas tem uma prova. Tipo, você entra em uma sala tem uma aventura, tem uma sala que você entra e tem vários tronos. Cada um desses tronos são reis antigos. Tem uma espada falante. Ela pede para você tirar ela. Uma espada inteligente. Só que quando você tira ela, os reis despertam. Você tem que lutar com eles. É super difícil. Então, é uma campanha muito épica. Ela é bem hack and slash. Dungeon crawler. Você anda, mata bicho. Não tem muito assim, complexibilidade. Tem um pouco, né? Porque tem uns lances políticos, sabe? Tipo, tem uma facção dentro e você tem que atravessar. E é grande, né? É bem distante um lugar do outro. E está rolando uma guerra lá dentro. Tem essas coisas aí para resolver. É muito legal essa aventura. Eu sempre quis jogar ela. Nunca joguei ela. Joguei partes dela lá em 98. Mas nunca iniciei e joguei ela inteira até o fim. Fiz a campanha. Peguei um personagem pronto de um cara. Entrei no meio da aventura. E não concluí. Então, eu sempre tive isso, sabe? De querer jogar. Aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é tipo um terço de um mapa. De um dos níveis de Undermountain. Vocês podem ver que está um quadriculado bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Então, cada sala é enorme. E tem muitas e muitas salas. E para você passar e descer e continuar lá dentro. É uma aventura, assim, muito, muito épica. Que eu sempre quis jogar. Aí, lá por 2003, mais ou menos. Lançou esse lindo jogo de computador. Que é o Neverwinter Nights. Não é o Neverwinter Online. Que é o MMO do Dungeons & Dragons. Não tem nada a ver. Esse jogo aqui é o Dungeons & Dragons 3.5. Tem as classes. Tem as raças. Tem os talentos. Tem multi-classe. Tem as classes de prestígio. Ele é muito completo para quem joga Dungeons & Dragons 3.5. Eu recomendo demais, assim. Está na promoção esses dias. Ele com todas as expansões. E nele tem uma expansão. Que é essa daqui. Hordes of the Underdark. Para quem não conhece, Underdark seria o submundo do Dungeons & Dragons. Fica lá no subterrâneo. Onde você tem os Elfos Droll. Que são os Elfos Negros. Você tem os Anões Delgar. Você tem os Mind Flayers. E está rolando uma tensão entre eles. Tem essa Elfa Droll. Que está aqui na capa. E ela está querendo atacar a superfície. Só que antes do Underdark existe o Undermountain. Que é a masmorra do Mago Louco. E esses bichos estão atacando a superfície. Então os heróis que estão lá no Portal Bocejante. No Yawning Portal. Eles devem descer e ver o que está acontecendo em Undermountain. Por que o Mago Louco sumiu? O que está acontecendo? Ele que protege a masmorra. E aparentemente ele sumiu. Então você desce. Aqui está a cena. Vocês podem ver o gráfico bem datado. Bem poligonal da época lá de 2003. E o Mago Louco ele estava aprisionado. Porém quando você liberta ele. No último nível lá de Undermountain. Acho que são 3 ou 4 no videogame. No jogo de computador. Ele revela o seu plano. Que na verdade ele era um dos seus clones. E ele estava traindo esses monstros. Para ele enfrentar ela pessoalmente. Porém. Você frustra esse plano. Ele te aprisiona. E ele te manda para o Underdark para você resolver isso de vez. Halaster. Que é o Mago Louco. É uma figura mitológica. No mundo de Dungeons & Dragons. Ele tem vários e vários artefatos. Itens poderosíssimos. Ele é um mago. Um arquimago de altíssimo nível. Porém. Ele não tem um parafuso solto. Ele deve ter tipo uns 30 parafusos soltos. Ele é muito louco. Só que assim. Ele não se envolve com o que acontece na superfície. Ele criou essa masmorra subterrânea. E ele fica lá se divertindo. Porque é isso. Esse era o objetivo de vida dele. É para isso que ele está lá. Ele tem seus clones. Ele fica lá atacando. Tacando terror. Enfim. Na quinta edição de Dungeons & Dragons. Lançaram essas duas aventuras. Waterdeep. Dragon Haste. E Waterdeep. Dungeon of the Mad Mage. O Dragon Haste é para. Para jogadores de primeiro a sexto nível. Depois do sexto nível. Você entra na Masmorra do Mago Louco. Aí você vai jogar o Undermontain. Que é aquela aventura que eu queria jogar em 98. Só que eu nunca achei ninguém. Para mestrar essas aventuras para mim. O pessoal só mestra lá. As ruínas de Fanda Velier. Que eu. É legal. Já joguei. Mas. A Masmorra do Mago Louco. É Undermontain. É isso que eu gostaria de jogar. Eu nunca tive a oportunidade de jogar. Até que. Lançou. O jogo de tabuleiro. A Masmorra do Mago Louco. Waterdeep. Veio pela Galápagos. E. Foi aí que eu realizei esse sonho. De poder jogar essa aventura. Agora eu vou fazer um mini review. Aí dou o jogo. Né. Ele foi lançado. Quase que simultaneamente. Com o outro. Enorme jogo. Que é o Gloom Heaven. Só que. Uma pequena diferença de preço. O Gloom Heaven. É 900 reais. A Masmorra do Mago Louco. 600. A diferença de 300 reais. É quase um jogo a mais aí. Porém. Quem vai pagar 600. Pode pagar 900. Né. Faz um esforcinho a mais. E pega o jogo aí. Gloom Heaven. Que ficou em primeiro lugar. Do site Board Game Geek. Por tanto tempo. Se bobear. Deve estar ainda. Eu não sei. Não olhei mais. Então assim. Por que que eu peguei? Porque tem todo esse. Toda essa história. São 22 anos. Querendo jogar essa aventura. Né. A Masmorra do Mago Louco. São apenas 13 aventuras. Ao passo que Gloom Heaven. São 99 aventuras. A Masmorra do Mago Louco. Ele é muito. Muito simples. Ele é mega simplório. Enquanto. O Gloom Heaven. É um jogo pesado. Ele é um euro. Você não joga dados. Você tem que pensar muito bem. Nos seus passos. Eu já trouxe o gameplay dele aqui. Na versão digital. Para o canal. Ele é bem difícil mesmo. A Masmorra do Mago Louco. Tem uma certa dificuldade. Para você passar os níveis. E tal. Tem o modo campanha. Porém. Ele é simples. Né. De se jogar. Você lê habilidade. Você joga o dado D20. Tenta. Acerta. Ou erra os ataques. É um dungeon crawler. Muito básico. Porém. Ele tem as miniaturas. Que são lindas. Ele tem. Todo esse contexto histórico. Né. Gloom Heaven. Está em primeiro. Do Board Game Kick. Porém. A Masmorra do Mago Louco. Aí tem uma história. De mais de 30 anos. Né. Que vem lá do. Advanced Dungeons & Dragons. Então. Para quem é fã. De Dungeons & Dragons. Eu recomendo. A Masmorra do Mago Louco. Para você entrar. No mundo dos jogos de tabuleiro. Para você ter as miniaturas. Né. Porque se você fosse comprar. As miniaturas. Separadamente. Daria um valor. Aí. De 14 reais. Cada uma. Se você comprar o jogo. A Masmorra do Mago Louco. São 43 miniaturas. Lindas. Então. Vale muito a pena. Se você jogar D&D. E aí. Ainda vai ter um jogo de tabuleiro. Para quando. Né. Não está a fim de jogar uma sessão complexa. E completa de D&D. Puxa o jogo de tabuleiro. E joga ele. Que é excelente. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários. O que vocês acham de Gloom Heaven. O que vocês acham da Masmorra do Mago Louco. Ah. Esqueci de comentar. Os erros de tradução. Verdade. Polêmica. A grande polêmica dos erros de tradução. Bom. A minha vontade de jogar esse jogo é tão grande. Mas tão grande. Que para mim os erros de tradução são irrelevantes. Se você se incomoda com essas coisas. Que nem o verso da carta da guerreira. Está faltando letra. O CA de um dos personagens está errado no primeiro nível. As habilidades do falso Halaster está trocada. Isso daí dá para você lembrar de cabeça. Você cola um adesivo por cima. Você consegue contornar. Sabe. Não muda. Não prejudica tanto assim o gameplay. Eu não senti prejudicar tanto. Tá. Eu vou trazer as regras. Tá bom. Logo em breve. E mais o gameplay completo. Que eu quero fazer a campanha inteira. Até o final. Até a décima terceira aventura. Que já tomei spoiler. Que o Halaster ele é mega difícil. Nós vamos tentar achar uma estratégia para derrotá-lo. Tá bom. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Qual é a opinião de vocês. Sobre esse lançamento aí. Sobre o lançamento do Igloom Heaven. Sobre as aventuras de Dungeons & Dragons. Enfim. Deixa aí seu comentário. Deixa aí sua contribuição. E aquele abraço. Até o próximo vídeo. Sobre o próximo vídeo. Então vamos não ir para Camelot. É um lugar tão bom. Tchau.